A gente realizou o trabalho lá em Quaraí, realizando uma blitz e falando para as pessoas sobre o gabinete digital e falando que elas poderiam opinar sobre o assunto do trânsito do nosso estado. E a gente está muito feliz de estar participando dessa celebração hoje, que a gente vê que o nosso projeto lá em Quaraí teve algum efeito, teve algum resultado e a gente pode ver que o nosso clube foi valorizado. Minha proposta é da implementação de trens de superfície dentro do espaço urbano, utilizando-se de energias limpas e equipamento moderno que reduza a poluição sonora. Achei fantástico o evento, é uma iniciativa muito arrojada e lúcida do governo do estado, um canal diferenciado de diálogo com a população e de exercício da cidadania. Fundamental a iniciativa do gabinete digital e essa consulta pública, porque ela aproxima a comunidade, a população, que é realmente quem faz o trânsito, quem está no trânsito do poder público, daquele que é responsável pelas políticas públicas. Isso oxigena a nossa ação, isso traz e contribui para que a gente possa, dentro dos nossos planejamentos, dos nossos projetos, executar aquilo que de fato, através dessa sensacional mobilização, vai mudar a vida das pessoas lá na ponta. Isso é fundamental e esse trabalho do gabinete digital e desta iniciativa como a consulta pública, eu tenho absoluta certeza, vai nos ajudar muito a construir um trânsito mais seguro.